Música Considerado um dos maiores eventos de mineração da América Latina, a Expose Bran 2023 acontece de 28 a 31 de agosto, no hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, Pará. Música Realizado pelo Ibram, o evento conta com rodadas de negócios, networking, palestras, treinamentos, novas tecnologias e muito mais. Música Você vai ter aqui equipamentos, você vai ter negócios, você vai ter tecnologia, vai ter inovação e vai ser muito bem recebido. Porque a Expose Bran tem uma tradição de bem receber, além de ser a maior feira de negócios do setor mineral do Brasil. Música Aguardamos por você na Expose Bran 2023, a maior vitrine para a geração de negócios com as maiores entidades envolvidas no setor mineral. Música 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 Música